. Olá portuístas, está de volta o Dragon Auténtico. Aqui não interregue-nos já há algum tempo. Muita coisa se passou, um campeonato do mundo inteiro. Alguns jogos da Taça da Liga Que a gente também naturalmente Divorçar, várias coisas também No universo portuísta, mesmo no próprio mundial O impacto poderá ter tido nos jogadores Do Porto e nos oivais e etc Até a Galo dos Dragões de Ouro As Contas do Porto, há aqui muita coisa A falar Inclusivamente, até nós fomos Condecorados, entre aspas Tu com as rosetas de ouro De 50 anos E tu também com as de 25 Que já tínhamos feito Já tínhamos feito há algum tempo E eles deram-nos estes cascóis A simbolizar isso mesmo Para além das próprias rosetas Para além das próprias rosetas, exatamente Mas já lá iremos Acho que está tudo um bocadinho ligado Eu se calhar começava por fazer Aqui um balanço destes jogos da Taça da Liga Jogos estes que decorreram de facto Numa fase em que Ao mesmo tempo Paralelamente havia um campeonato Do mundo Do outro lado do mundo E foram jogos que Pelo menos para mim Já te passo a palavra Acho que Não ajudou nada Ser Taça da Liga E não ajudou nada A ver um campeonato do mundo Ao mesmo tempo Parece que a Taça da Liga Que já é desinteressante Por si naturalmente Ou que já não Não é tão estimulante Já não é tão estimulante Acho que ainda se tornou menos este ano Parece que até estava a ser um bocadinho escondido As pessoas nem se lembravam às vezes que jogava ao Porto Não era o nosso caso Certamente não foi Isso não aconteceu na cabeça do Sérgio Conceição De todo Não Porque o Sérgio Conceição Quer mesmo ganhar a competição Como quer ganhar qualquer competição E mesmo como ele costuma dizer Até alguns jogos afeijões E muito bem Mas o Porto acaba por estar na Final Four Na Final Four Teve uma entrada Muito má Aquele jogo com o Mafra Em que esteve a perder 2-0 E que até já fizemos referência Noutro programa Mas depois deu a volta Deu a volta Empatou Pelo menos chegou ao empate Que lhe permitiu Manter acesa Manter acesa Digamos A chama De querer Obter a qualificação Sim Porque ali a derrota Complicava Sim É muito comprometedor Até porque o Mafra Ganhou também aos Chaves Ganhou também aos Chaves Depois Depois O Futebol do Porto Foi a Chaves E aí Não vacilou Nem sequer Não deu a hipótese mesmo Foi jogar Jogar Para ganhar Claramente para ganhar Contra uma equipa forte Uma equipa que joga Um belíssimo futebol Mas o Futebol do Porto Esteve esteve muitíssimo bem E aí sobretudo Apareceu muito bem Apareceram muito bem Vários jogadores Um jogador que está De facto emergente E que também está muito bem É o Galeno O Galeno Eu ia também falar Um bocadinho Aí também apareceu o Namase Foi o homem dos golos Que jogadores Que acabaram por jogar Jogadores que não foram Aos campeonatos do mundo E se calhar Menos utilizados Que jogadores é que tu achas Que aproveitaram aqui A oportunidade De agarrar um lugar Mais consistente na equipa E eu não sei Se houve algum Se eu te disser Eu também não Eu assinalo sobretudo A consolidação Do nível exibicional E da subida De forma do Galeno Houve o jogo dos chaves Houve um jogo dos chaves Em que de facto O Namase Aproveitou muito bem A oportunidade Que lhe foi dada E que continuou Porque depois O Sérgio Continuou a apostar nele Num jogo seguinte Curiosamente Ontem já Não foi utilizado Aliás Ele foi Um dos Um dos Substituídos Ao intervalo No jogo Com Com o Vizela Não é Porque ele de facto Não estava a ver Que as coisas Estavam a correr muito bem E depois Na segunda parte Com Entraram os jogadores Que deram um ritmo Fantástico ao jogo E portanto E o Sérgio Passou-se De um futebol Quase Eu até diria Um bocadinho Na brincadeira Distrital Para um futebol De Champions Porque O Sérgio Fez toda a diferença Eu acho Que não houve Verão primeiro jogador O Sérgio De alguma maneira Usou sempre A melhor equipa Que tinha disponível Eventualmente Sim Houve um jogador Que jogou Porque o Sérgio Quer ganhar a competição Ponto número um Ponto número dois E bem Usou a melhor equipa Ponto número três O futebol Clube Porto De alguma maneira Não foi uma equipa Muito prejudicada Nesta competição Porque não teve Assim tantos elementos Nas seleções Infelizmente 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 Até o próprio O próprio Acabou por vir Um bocadinho Mais cedo Também E os jogadores Que foram Acabaram por Regressar O ataque E que cada vez É um elemento Mais imprescindível No futebol Clube Porto O Trem É inacreditável Porque de alguma Manera É um jogador Que dá muito O jogo entre linhas Um jogador Um jogador De toque de bola De toque de bola Refinado Só que Ainda ontem Tu comentavas Isso E lá às vezes Prende-se um bocadinho A bola Demais E num solto No momento certo E tem ali Muitas intermitências Um jogador Que ainda tem intermitências E depois Ontem estávamos A ver o jogo E fomos ao estádio E até estávamos A comentar Que o Gruites Tem que Ter tempo de jogo É um jogador Que tem que estar quente Em jogo Precisa desse ritmo E tu até Disseres Que te fazia lembrar Também um bocadinho O Sérgio Oliveira Nesse sentido O Sérgio Oliveira Dá uns anos para cá Quando ainda era dúvida Sim Ele sempre que jogava Parecia-se assim Um bocadinho Mas depois ganhava Esse ritmo E assumia-se E o Gruites É um bocadinho É um bocadinho assim Mas acho que De alguma maneira É um jogador Que neste momento Até Na equação Do meio campo É quase um imprescindível Na medida em que Ainda temos o Eustáquio Lesionado Portanto também foi um jogador Que de alguma maneira Cresceu um bocadinho Agora Relativamente à competição O Futebol Clube Porto Assumiu-a Sobretudo depois Do jogo do Mafra Ou eu até diria Depois do intervalo Do jogo do Mafra É isso O Futebol Clube Porto Assumiu Porque o Sérgio Deu o morro na mesa Como se costuma dizer Mas custa-me Com visão Acho que tivemos Uma segunda parte Verdadeiramente brilhante Acho que foi o melhor Futebol da época Do Futebol Clube Porto Tivemos O que me custa Ainda ver Isto bem Um bocadinho Na minha atuada Que Em relação a esta época É em relação À qualidade do plantel Custa-me ver Ainda falando Nisto de quem Terá aproveitado Ou não as oportunidades Por exemplo Vemos um Tony Martínez Que fez os seus golos Que trabalha Mas não convence Não convence O próprio Danny Lauder Tem momentos Vê-se que tem ali Coisas interessantes Mas é um jogador Para o Porto Ou já é um jogador Para o Porto A própria questão Dos laterais Continuamos ali Com uma dúvida enorme O João Mário Aparece às vezes O Rodrigo Também aparece Joga lá o P a P E eu acho Que o problema Do meio campo Que vemos O Brujitos Um bocadinho Apareceu O Uribe está ali Todo terreno Pronto De facto Esse aí não há dúvida Mas Estas segundas linhas Que podem ser primeiras Porque são segundas primeiras Não é? Quer dizer Não há aqui Uma grande profundidade Do plantel Para isto serem Terceiras e quartas linhas E não foi por acaso Custa-me Como Há essa diferença Que é o que tu dizes Parece que se passa O nível distrital Para o nível de Champions Quando entra um Otávio Quando entra um Taran Quando entra um Evan Nielsen Epá Não pode ser Não pode ser Não pode ser Custa-me mesmo O Sérgio mostrou-se mesmo Zangado Nesse jogo com o Vizela Na primeira parte No final da primeira parte E deu esse Não é só falta de vontade Acho que é falta de qualidade É falta de qualidade Sinceramente Mas de alguma maneira Um jogador Que eu até vi Por exemplo Neste jogo Ontem Com o Gil Vicente Nos quartos de final Já da competição Que este ano Tem mais uma Uma mão Uma fase Foi por exemplo O João Mário Que de facto Veio com outro Reganho Veio com outra Também Porque sentiu Um bocadinho A chapada Elevada Pelo treinador Lembro-se de um Outro lance Sim Ele entrou bem Entrou bem na primeira parte Não jogou mal Mas pronto É espaço Ou até posso dizer Dois Que terão Verdadeiramente Aproveitado Mas este É mais difícil É o Claudio Ramos Porque Tens ali Um guarda-redes De mão cheia E infelizmente A gente sabe Que o Diego Costa Estará por meses Ou por dias Já nem digo nada Para ser vendido Pés embora O Mundial Um bocadinho Infeliz Que ele teve De facto Estamos ali Muito bem servidos Com o Claudio Ramos E outro jogador Que está a ganhar Alguma consistência E que eu gostei muito Sobretudo contra o Vizel Foi o Vendel O Vendel É muito justo Até tem aquele gol Daquela jogada Trabalhada De laboratório Espetacular O Vendel Está a ganhar consistência Eu acho que o Vendel Estou-me-se a conjugar Duas coisas Está-se a conjugar Um crescimento dele Em termos de forma Em termos de confiança E também Em termos de Neste momento Felizmente Não está com lesões Também Está mais robusto Fisicamente Sim Mais robusto fisicamente E portanto Panense Está a aproveitar a oportunidade E é de facto Uma mais-valia Numa área Tão sensível No futebol de hoje E que o futebol do Porto Curiosamente É uma das debilidades Do plantel do Porto São os laterais De Almodanar São Até porque o Zaydo Também está lesionado Também está lesionado Também está lesionado E o E o Exectoando estes jogadores Lasta custa Por exemplo Como é que um Tony Martínez Não tem Outro interesse Por exemplo Tu falas muito Há a questão do Tareme E o próprio Daniel Luger Fazem isso São jogadores também E o próprio Ivan Nielsen Porque pronto Não podemos Passecar no mesmo saco O Tareme E o Tony Martínez Ou o Ivan Nielsen O Ivan Nielsen E o Tony Martínez São mais os novos Matadores Porque o Tony Martínez É sobretudo um jogador De remate E de finalização Não é um jogador Tanto da ligação Da criação Para a finalização Como é o Tareme E como pode fazer O Dani Luger Mas o Ivan Nielsen Depois o Tareme E o Tareme E o Tony Martínez A pressionar A entrada da área Todos ali no corredor central Todos ali a pressionar E o Tony Martínez Vai por exemplo Vai de primeira Faz uma coisa que é do jeito E é comido sempre Pelo defesa É muito fácil Por exemplo Passar por Eu estou aqui Pai se estou aqui Agora a bater no Tony Martínez O rapaz não tem nada Custa-me Da qualidade Que a gente lhe reconhece Custa-me Como é que ele não dá o salto Para ser uma alternativa Mesmo viável Porque ele é um jogador De facto Que no momento de finalizar É perigoso Ele tem remate Em aquele fogo de baliza E depois De resto Dá quase nada ao jogo Custa-me Como é que ele não Cresce nesse capítulo Por exemplo E o Porto Bico Precisa de ter Estas segundas linhas Fortes E competitivas E a saber Dar A equipa O que a equipa precisa Em vários momentos do jogo E não só num momento Muito específico É o que ele faz Custa-me isso E ontem Depois até Entrou o Ivanilson Que se lesionou Entrou o Pepe também Que se lesionou Na cara Até o B.I. Fez um bocadinho de azar Mas é isto que eu digo Pode haver lesões Pode haver castigos E estas segundas linhas Eu sei que é taça da liga Eu sei que haverá um campeonato do mundo Mas estarão assim Também preparadas Tenho muito receio Acho que é um bocadinho A lacuna Tu já tens referido isso Repetido às vezes De alguma maneira O bom plantel do Porto Que O melhor futebol clube do Porto Está dependente de 14, 15 jogadores E não mais do que isso Evidentemente que os outros Estão a fazer o seu crescimento Acredito que sim Acredito que sim Eu gosto muito Por exemplo Eu falo sempre nele Gostei imenso também Até das declarações dele Acho De um rapaz que sente mesmo Que é o clube Que é o Gonçalo Borges Também é um jogador Sem dúvida Mas até um dos lugares Que nós de alguma maneira Também estamos bem Neste momento Temos o PP Temos o próprio Verón Temos o Galeno Que está em crescimento Para jogarem todos O PP até tem que recuar Para a lateral Porque o Otávio joga na aula Joga na aula Pois E o Galeno de facto Está num momento De forma soberba O Galeno Cresce Acaba a jogar E esse é um jogador Que aproveitou muito bem Este tempo de parada Mesmo assim Nesta taça Já agora também Esta referência O Sérgio Conceição De facto É um treinador Inexcedível Um treinador excepcional É um treinador Um estudioso do futebol Um homem que prepara Muitíssimo bem Todos os detalhes do jogo Ele aposta sempre Em todas as competições Com a mesma Com a mesma vontade Com a mesma intensidade Não é por ele O futebol do Porto Desde que ele é treinador Do futebol do Porto O futebol do Porto Está sempre na final fora Exceto o ano passado Exceto o ano passado Não é? Tivemos aquele jogo Miserável Nos Açores E está sempre E ele ia sempre Até às minhas finais Inclusive É da taça de Portugal É uma competitividade O que é que esta Taça da Liga De alguma maneira Trouxe de bom Na minha perspectiva De alguma forma Não deixou Digamos Morrer a competição Neste ato Do Mundial Sim Havia sempre ali Um objeto Inclusive Chegou-se a ver Em alguns momentos Não em todos os jogos E dentro de cada jogo Também Em alguns momentos Mas chegou-se a ver Um dos melhores Futebols do Porto Desta época Na minha perspectiva E eu lembro Sobretudo Da segunda parte Do Vizela Um futebol associativo Um futebol lindíssimo Com o Evan Nilsson O PP O Taremi O Uribe O Gruites Também surgiu muito bem Tem que estar Esses em campo Tem que estar Esses em campo Eu acho que não Mas Os outros de facto Acho que não aproveitam As oportunidades E Fica ali Manifestamente curto De facto Só reforçar O que estás a dizer Da preparação do SES Porque vê-se que a equipa Do Porto É uma equipa Que tem tudo muito bem Preparado ao detalhe Em cada zona Do terreno Dependentemente Do que o adversário Está a fazer O Porto tem uma postura Tem uma reação É altamente flexível Na estrutura Porque pressiona Num losango Quando não tem a bola E quando tem bola Passa para um clássico Para um 4-4-2 clássico Tem permutas Interessantíssimas Como ontem se viu No primeiro golo Que eu até te Disse assim Já reparaste Que está o Taremi Aberto na esquerda E está o Galeno Na posição de ponta de lance E o golo a seguir Nas precisamente disso Isto é altamente inteligente Porque primeiro O Taremi também faz muito bem Aquela deambulação De Bipoma Segundo E ele é a ponta de lance De referência Digamos assim Se bem que Se é a equipa Que não dá referências É o Porto Se ele é o jogador Referências Está a atrair os jogadores Para abrirem Os defesas centrais Vão ter que abrir Para ir cobrir o Taremi E quem é que aparece ali Soltinho Como diz o Cândido Costa É o Galeno O Galeno ali Prontinho Uma bola por cima Ele atacou a profundidade Num corredor central Fez o golo Que ele está um matador E eu vejo ali O ampejo Do Luís Dias O pejo Não é exagente Não tem a mesma qualidade Nem é o mesmo jogador Eu sei que não Mas Vê-se coisas Que o Luís Dias fazia E o Galeno consegue fazer Isto é impressionante É o maior elogio Que se pode fazer Sem dúvida Mas portanto Esta é a preparação Ao detalhe Do Sérgio De facto E basta-se até fazer Um bocadinho Este raciocínio Fazendo Digamos assim Seguindo um bocadinho O filme Da trajetória Do Sérgio Conceição Como treinador do Porto Veja-se o que era O que foi A opção tática E a opção de jogo Desde o início Desde o início Porque já estava Tudo estudado ao detalhe Já era fácil Ler no aeroporto A dada altura E este lance De bola parada Foi no jogo Do Vizela Que o Wendel marcou Sim As bolas paradas Aquela terra fria Que de facto O mister Vitor 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 Boronio E depois também Disse naturalmente E o Sérgio Mas de facto Trabalham Serão todos Serão todos De facto Acho que o Dragão Doura Muito bem atribuído ao Sérgio E muito bem Estendeu à equipa técnica Porque de facto Tu vê-se que Eu também tenho Muito boas referências Do Diamante E no Figueiredo Como treinador de guarda-redes Que é um pioneiro E visionário Na importância Que dá ao treino De guarda-redes E isso cá Não é à toa Que temos tido Sempre grandes guarda-redes Porque apareceu O Marchesi Na grande nível O Casillas E o José Sá Ainda nas primeiras épocas O José Sá Que hoje em dia Também é guarda-redes Seleção O Diogo Aparece como aparece O Cláudio Que é um jogador Que quase não tinha jogos Aparece ao nível Que aparece Não é por acaso Também Aqui faz mesmo sentido Falarem em equipa técnica Porque é uma equipa técnica Numerosa Mas toda ela De grandes profissionais Sem dúvida Sem dúvida alguma Acho que aí é muito justo E então Tendo em conta A qualidade deste ano Do plantel A qualidade média Vamos chamar assim Acho que de facto Ainda realça mais As capacidades desta equipe Agora Na Final Four Só para arrematar Aqui a taça ali Temos o Académico de Viseu Que é a grande surpresa E é uma equipa Que renasceu um bocadinho Com a ida do nosso Bicho Do nosso ex-capitão Jorge Costa Porque revolucionou Aquilo um bocadinho Ganhou os jogos todos Ou praticamente os jogos todos Desde que lá está Eliminou o Boa Vista Que é uma equipa de primeira E atenção É uma Final Four E será digamos Na meia final Será essa a equipa Que nos coube Que nos vai cair Se bem que agora A taça da Liga para E retoma o campeonato Para a semana Mas da taça da Liga Portanto É uma competição Que nós temos que apostar E acho que temos que É quase que uma obrigação Não é? Porque É aquela pedra No caminho Que já Não é compreensível Que existe A brincar a taça da Liga Já tem Para aí 15 ou 16 edições Sim Já é um bocadinho A maldição Não é? É maldição Mas temos Temos que Superar isso E não podemos Ir atrás das maldições Olha Dindo só outro ponto Assim muito rápido O que é que Tu achas Que o campeonato Como é que Corrou o campeonato Do mundo No sentido Do que pode trazer Agora o campeonato Nacional Achas que foi bom Para o Porto Esta paragem Não foi Como é que Vêm os jogadores do Porto Há o caso Do Diogo Costa Não é? Por exemplo Que teve ali Duas infelicidades No mínimo A verdade É que foram Acho que O Diogo Costa Sendo um jovem É um homem De uma grande maturidade Um homem Muito equilibrado É uma pessoa Emocionalmente Muito Eu senti-o Intranquilo No Mundial Não sei se partias Dessa opinião Nunca o senti Calmo e seguro Sinceramente Por acaso Não parti-o muito Não Não parti-o muito Dessa opinião Eu senti isso Vi-o sempre Um homem confiante Agora Naturalmente Que se sentiu Como todos Sentiram A pressão De uma competição Da mais elevada Exigência Não é? Mas isso acho Que todos os colegas Da equipa Sentiram Eu por exemplo Agora falando De todos os jogadores Não vamos agora Naturalmente abordar A questão do Mundial Mas por exemplo Nunca se viu Um cancelo Ao seu mais elevado nível Que é um jogador Excepcional Um dos melhores laterais Do mundo Por exemplo Isso é só um exemplo Aí já acho Desleixo O mais Intranquilidade Pois Porventura Mas agora Acho que ele O Inés Também não teve O Bernardo Ele virá E no cómputo geral Mesmo com Eu sobretudo Atribunho uma fífia Que foi a fífia Do golo Se bem que o homem Subiu à torre dos colégios Para marcar O marroquino Impressionante Ele não estaria a contar Com aquele salto Não Ele consideraria A bola veio tão alta Que se calhar ainda passaria E ele estaria logo atrás E ganhava Mas mesmo assim Foi uma saída imprudente Obviamente E uma má articulação Com o Ruben Rubens Mas Mas Acho que Ele vem Robustecido Porque foi mais uma competição Pela qual ele passou E sendo o miúdo Que é E então Como guarda-redes Portanto Acho que aí Estou plenamente confiante Que ele vai manter-se Ao mais elevado nível Creio que o poderá ter avalado Mas acho que ele vai dar O Otávio O Otávio Até quase Que se afirmou Como o imprescindível De Portugal Que é uma coisa Inacreditável Quem é que diria isto Há dois anos Não é preciso Recuar mais tempo Portanto O Otávio Em grande O Tarame Foi quase A figura A figura Do Irão A figura emblemática Do Irão Pelo que fez Como jogador E até E o Eustaque O Eustaque O Canadá O Canadá Que foi prejudicadíssimo Já Houve um primeiro jogo Que foi um jogo De uma arbitragem Miserável Onde foram roubados Claramente roubados Do Espeirados ao Canadá E eu agora estou a dizer isto Porque ocorreu Quer dizer Lembro como o Canadá Para mim foi uma surpresa Pelo futebol que tinha Pelo futebol de qualidade Que tinha também O crescimento que teve Aliás Na América Na América Continente E a América do Norte Também se está agora A investir muito No futebol No futebol Association Não no futebol Se quer futebol Já quer futebol americano Que isto é soccer Que não é futebol Sim mas é o futebol Association Mas é futebol E portanto acho Que o balanço Não é negativo E eu acho Que pode ter sido Uma paragem Que fez muito bem Ao Porto Eu acho que sim também E poderá fazer Menos bem Ao Benfica Agora ainda ao Benfica Que é o adversário Que está a nossa Isso que até fez bem Também ao Sporting Por exemplo Porventura Mas por exemplo O Benfica Sobretudo por uma coisa Também Eles agora também Tiveram esta infelicidade Estou um pouco Burrifando Mas de serem eliminados Da Taça da Liga Mas era Do Enzo Fernandes Fazer o Mundial Que faz Que de facto É um grandíssimo jogador E na minha Eu tenho esperança Que ele seja já vendido Em Janeiro E causa ali Uma grande De alguma maneira Era uma lacuna Era um rombo Ali no meio Era um rombo No meio E eles Quando vinham Daquele é lá Houve esta quebra Houve agora Esta má reentrada Na competição Perdendo o Enzo Acho que podia ser Um relançado do campeonato Porventura Que possa ter sido Bom para o Porto Porventura Não sei se eles O vão perder ou não Mas Acho que mesmo assim Já agora Também lamenta É uma lamúria Caseira Portanto Que diz respeito Só aos portistas Como é que o Futebol Clube O Porto vai buscar um homem Por 20 milhões E não foi 12 Que deu o Benfica Acho que foi Ou 12 ou 16 Mas sei que foi um valor Infelizmente Certeza absoluta Para um jogador Que está no banco ainda E olha para casa Não falamos dele Mas o Marcano E o Fábio Cardoso Continuam assumidos Pois agora Agora é um bocadinho Também A falta de confiança Estamos a falar da taça da liga Agora digo ao contrário Abaixo disto não há nada Sim Mas para o Sérgio Tudo está no mais elevado patamar Ele quer ganhar a competição Eu sei que sim Mas não lhe dar um único minuto Nestes jogos É revelado a dar alguma coisa De alguma coisa Sim Eu não sei do que é Mas é revelado a alguma coisa É um bocadinho Falta de confiança Pronto Mas acho que também é um jogador Que gradualmente Terá sobretudo Que ganhar confiança É sobretudo isso Tenho o potencial dele Sobretudo isso Olha A par do Galeno Quando veio o ano passado Que eu fortei-me de criticar E este ano Mete a violinha no saco E estou caladinho Porque o Galeno Está-me a calar À grande E ainda bem Mas o Galeno Também sequer sentiu Esse peso Ser ali um imprescindível Do Braga Como era o David Carmo E o David Carmo Havia as várias questões Jogar com um sistema A três Que já não estava tão habituado Num sistema A dois centrais Sim Mas acho mesmo Engraçado Como é que ele Nenhum minuto fez Até para lhe dar Essa confiança Não é? Olha Pega lá 20 minutos O Marcano Já tem a idade que tem Podia até descansar um bocado Num outro jogo Impressionante Sim Mas sim De facto Como é que não se foi Buscar um bom médio Um bom médio Mas acho que Globalmente Não foi prejudicial E talvez até tenha sido Benéfico Porque como eu disse Há bocadinho Não se deixou Não deixou de haver competição Embora assim De uma maneira muito esparça De longe a longe Até houve um jogo Acho que foi de quase duas semanas Duas semanas Portanto uma coisa também Que eu digo A gente quase nem se lembrava Que havia jogos Que havia jogos Mas pronto Pelo menos houve um bocadinho Esse estímulo Esse objetivo De também estar numa competição Durante este período Os jogadores Não me parece Que tenham vindo Mal O Pepe veio com o braço partido O Pepe veio com o braço partido Mas o Pepe Para ele partir braços E Pronto É um homem que está Sempre Apenas um percalço Para o Mundial 2026 Para o Pepe É o que eu tenho a dizer Porque ele estará lá Com toda a A questão é saber Quem jogará ao lado do Pepe Se calhar Ele próprio também quererá Depois sair Vai cedo E aquele jogo Contra o Marrocos A ver o Pepe Para mim era o jogador Mais inconformado Com aquilo tudo Diz muita coisa E que esteve quase A empatar o jogo no final E pá Merecia muito aquele gol Mas pronto Isso à parte Vamos só falar Agora se calhar aqui Um bocadinho Eu sei que tens aí Deixa-me só dizer uma coisa Em relação Às nossas rosetas E isto não é para Não estar aqui A evidenciar De todo Apenas para referir isto Nós até já fizemos Já fizeste 50 anos De sócios Já há mais anos Já há dois anos Pelo menos E eu já fiz 25 Também salvo o erro Há três anos Mais ou menos Pronto E o Porto também Com essas questões Da pandemia Fechou agora esta Esta entrega Esta entrega Que eu acho Que devia ser algo mais E aqui Custou-me muito Se a mim custou Acho que Quem faz 50 anos Só assim Ainda pior é Tu estares a ser recebido De facto ali na tribuna Do Estado Dragão Tudo muito bonito Isso aí não se põe em casa Só estar ali naquele estádio É algo sempre especial Mas não ter No meu caso Uma única figura Reconhecível Vamos chamar assim Do Futebol Clube do Porto Pelo menos no intervalo Em que me chamaram lá Eu não vi um vice-presidente Do Porto Muito menos o presidente Não vi uma única palavra Para consócios Que estão lá há 25 anos No meu caso E já falo do teu Uma coisa de Olha Pegue lá isto E ponha-se daqui a andar Tira aí uma fotografia E desampar-nos a loja Foi o que eu senti Foi o que eu senti Achei Vergonhoso Desrespeitoso Para quem tem tantos anos De sócios Porque não são 2 ou 3 Nem 10 São 25 no meu caso 50 no teu Acho que Como é que não há No mínimo Um discurso De um representante De alto nível Não digo o presidente Também ele não pode estar em todas Mas acho que devia ser o presidente Se é o presidente Que lá está Por muito que tenha 90, 100 ou 300 anos Ou 20 Acho que tem que dar Uma palavra aos sócios De um pelo menos De um agradecimento De nunca ter deixado Estar com a equipa De nunca ter deixado De pagar cotas Ao longo De várias fases críticas Porque foi havendo Crises económicas Foi havendo Crises pandémicas E os sócios continuaram lá Sempre a apoiar o clube Não é que a cota Seja uma coisa por aí Além Mas nem toda a gente A pode pagar E eu senti-me Verdadeiramente Desrespeitado No que aconteceu No meu caso No teu caso Tu ainda tiveste Alguns Ex-jogadores Sim Até fiz a fotografia Com o Rui Barros Com o Rui Barros E o Bahia também esteve O Bahia também esteve Eu sei que ele também Estiveram Porque vão já dizer Ah mas eu também vi Fotografias do Vítor B E do Pintagosta Dos 25 anos sócios Eu também vi Mas eu quando lá fui Não os vi E o que eu estou a relatar É a minha experiência E a minha partilha E tu também Certamente Tu não tiveste Um discurso Do presidente Então para quem faz 50 anos de sócio Acho isto Se para 25 anos É mau Para 50 Acho que ainda é pior Acho que isto Revela muito Da forma Em que o Futebol Público do Porto Está a olhar Para os seus sócios Não estamos a falar De sócios Pagantes Acho que é de um desrespeito enorme Da maior fidelização Que pode haver E deixa-me só acabar E culminar isto Com os Dragões de Ouro Dar um prémio De Dragão de Ouro A um homem Que eu não tenho nada Contra o homem Homem Tenho sim Contra o homem gestor Fernando Gomes Empregado do ano Creio eu que terá sido Essa nomenclatura O dirigente Quando o Porto Está numa situação Financeira Pau pérrimo Horrível Já esteve Pior é verdade Mas não sei porquê Porque já eram Estes senhores Que já lá estavam E que enterraram O clube Continua a estar Muito mal Continuamos a fazer Vendas altamente Desparatadas Que estão a prejudicar Claramente a equipa Como se vê este ano Vitinhas Fábios Vieiras E agora Se cabam outros tantos Francisco Conceição Luís Dias Etc Todos a preço de saldo Já para não falar De outras épocas De jogadores que saem A custo zero E se calhar está No Uribe É o próximo E dá-se Um dragão de ouro Ou um homem Que representa Esta gestão financeira Nada contra o homem Volto a dizer Nem o conheço E tenho todo o respeito Pelo senhor Mas como dirigente Tem de ser fraco Peço desculpa Tem de ser fraco Bom não é de certeza Ou pelo menos A equipa dele Não sei o que é Que ele faz ao certo Mas ele representa a equipa Portanto a crítica É enorme Para a equipa E para ele também Como representante Esta falta de respeito Com os sócios E dar este prémio A um dirigente Que é só o nosso Diretor financeiro Acho que é O culminar Do desrespeito Da falta de vergonha Que há na nossa sala É só isso que eu tenho Para dizer Eu não seria Tão dramático Que não estou totalmente De acordo contigo Agora Pronto Está a tua opinião Pois Quer dizer Não É verdade Que Concretamente em relação A Fernando Gomes Eu não vou Referir mais nada Mas relativamente A Fernando Gomes Foi um homem Que esteve Ele poderá ter estado Agora no bom momento De retirar o futebol Do futebol do Porto Do fair play financeiro Mas esteve Num mau momento De o lá pôr Exatamente Isso é verdade Isso é verdade Indiscutivelmente E certamente Que ele não poderá fugir A essa Essa responsabilidade A esse ato No fundo Ou a essa situação Porque o futebol do Porto Chegou a ter épocas Em que fez Receitas fabulosas E de onde é que foi Para todo aquele dinheiro E como é que aquele dinheiro Foi gerido Não é Oxalá Eu percebo Que é que já era um empregado Isto agora Digo isto E até nem digo isto De forma irónica Digo isto De forma Sincera Oxalá Tinhamos aprendido No mínimo Com a situação E agora Adotemos políticas Por um lado De rigor financeiro E por outro lado De rigor desportivo Que esse sim Esse não se está a ver ainda Esse não se está a ver Oxalá se começa a ver Porque de alguma maneira O futebol do Porto E livrou contas Em termos de clube E agora não de SAD Também tivemos O tal O tal saldo positivo Dos 20 bilhões Que não é muito Mas é alguma coisa E é bom Antes positivo Do que negativo Obviamente Mas que Tinhamos também Aprendido com a situação Saibamos agora Ser rigorosos Rigorosos financeiros E rigorosos Esportivamente Porque uma coisa Está associada A outra Quando se tem Boas performances Financeiras Tem-se melhores condições Para contratar jogadores Para formar Um bom plantel E quando há Bons resultados Esportivos Obviamente que Os resultados financeiros Tendem a crescer E isso é que não se vê Mas não matem As galinhas De ovos de ouro Achas que já não mataram Já mataram Várias O Sérgio É coitado É ali um E esse se calhar Será a grande galinha Dos ovos de ouro É ali um chefe De galinha Iruma Para passar Um disparate De expressão Mas ali Fantástica Que sabe Inventar galinhas Que é uma coisa Impressionante Se não fosse isso Como não estaríamos Mas Repito Honestamente E sinceramente Espero que Pelo menos Haja agora Um novo L.A. Haja agora Um novo L.A. E já agora Também só esta referência Obviamente Sou crítico E continuo a ser crítico E não votei No atual presidente No nosso Jorge Nuno Pinto da Costa Mas é o nosso presidente É aquele que nos representa E gostei muito Do discurso dele Nos Dragões de Ouro Mostrou que de facto É um homem que Teve ali um assomo Quase de juventude Não é porque Quem fala daquela maneira Quem tem aquela memória Brilhante Que eu se calhar Já não tenho Olha O que eu só lamento De facto Foi um grande discurso Mas eu lamento Que tenha tido Um discurso Se calhar Para tantos convidados Que lá estão Que nem sócios são Que nem sócios são Se calhar Alguns deles E para os sócios De 25 e 50 anos Não haja um discurso Tão bonito E tão bem feito Como de facto Aquele foi Isso é que eu tenho pena Mas pronto Vendo a coisa Um bocadinho Por um lado positivo Oxalá Oxalá aquele Enquanto lá estiver E pelos vistos Ele vai querer permanecer E permanece É que se recandidata Porventura Já se está A falar um bocadinho nisso Mas vamos ver Ele depois decidirá Mas estando lá Que esteja de boa saúde E que esteja Com todo aquele Aquele dinamismo Aquele Aquele fulgor Do velho Pinto da Costa Porque é desse Que nós precisamos Para tomar boas decisões Para tomar boas decisões Exatamente E para liderar Realmente o clube Porque precisamos De uma boa liderança Porque infelizmente A liderança Em alguns momentos Quase que tem sido Tem estado entregue Sem ele nunca O querer assumir Mas na prática Tem sido Ao Sérgio Conceição É o Sérgio Conceição Que tem salvado Sobretudo O que diz respeito Ao futebol Se calhar a própria liderança Está entregue A pessoas pouco desejáveis Mas isso é tudo Especulação Sim é especulação Ou não Visto os dragões Do ouro Sim Um dragão do ouro Que foi altamente justo É o da Angélica Andrei Tu também queres fazer Uma referência Que já tinhas Sobretudo por isto Porque ela mais Ainda agora recentemente Também nos campeonatos Um atleta impressionante Impressionante Dos campeonatos nacionais De lairia De piscina curta Ela ganhou várias provas Bateu recordes nacionais Ela é uma grande nadadora De águas livres Portanto De longas provas De 10 quilómetros Por exemplo Que é uma coisa impressionante E bate-se com os melhores Do mundo Da Europa e do mundo E sobretudo Porque eu estou a falar Da Angélica Há outros Jovens atletas Do futebol do Porto Que merecem igualmente Inclusive Paralímpicos Também Que o futebol do Porto Também tem Isso é muito louvável Mas eu falo na Angélica Por isto Porque a Angélica Representa Se calhar A única modalidade A par do futebol Que tem escolas No Porto O que é inacreditável Porque o futebol do Porto Tem uma grande equipa De handball Mas é só a equipa De handball profissional Tem uma grande equipa De basquetebol Mas é só a equipa Profissional de basquetebol Tem uma grande De hockey Tem uma grande equipa De vôlei feminino Mas não Só há no futebol Só há no futebol Futebol masculino Masculino E o futebol do Porto Também tem que ser Esse clube eclético E tem que ser o clube Não é só Dos assistentes Daqueles que vão Aplaudir a equipa Tem que ser o fomentador Do desporto Na juventude E na região do Porto E na região do Porto Que não é Que não é Que não é Não é E portanto É muito bom Também salientar Ou melhor Estou a salientar isso Porque acho que de facto É o único Grande Bom exemplo Neste momento Do futebol do Porto Ter também escolas Numa modalidade esportiva Sem dúvida Outra coisa que aconteceu E está a mim aqui Em jeito de Também de finalizarmos Aqui o episódio De facto A gente já não fazia isto Há algum tempo Foi o falecimento Do nosso Bivota Não é Fernando Gomes Que de facto Já andava há alguns anos A lutar contra problemas De saúde De facto tem um palmarés Impressionante Impressionante Gestei os 14 títulos Que ele ganhou O Globo Porto 5 campeonatos 3 taças 3 taças de Portugal 3 super taças Uma taça dos campeões europeus A primeira Uma coisa Que abriu de facto A glória para o futebol do Porto A nível internacional Uma taça intercontinental Uma super taça Uma super taça europeia E a simplicidade do homem A simplicidade do homem De alguma maneira Eu posso dizer Isto pode ser um bocadinho exagerado Porque eu Desde miúdo Que gosto imenso de futebol Um bocadinho Graças ao meu avô Que me levava a ver os jogos Mas De alguma maneira O Fernando Gomes É o causador De eu ser o portista que sou Porquê? Porque eu lembro-me Que ele já era tão bom Tão bom Tão bom Como o Júnior E ele era um Júnior Já com 16 anos Creio eu Portanto Nem tinha idade de Júnior Agora sub-18 Sub-19 Exatamente Exatamente E ele levava Eu ia sempre ver Quando havia jogos De manhã No campo de treino Do Estádio das Antas Eu ia ver os jogos Porque sabia que estava lá o Gomes E o Gomes Marcava tipo 7, 8, 10 golos Era uma coisa impressionante Era bem impressionante Surreal Surreal E pouco tempo depois Naturalmente estreou-se Ainda com 17 anos Hoje em dia seria um jogador Para valer uns 100 milhões Não era uma coisa assim fácil Era uma fábrica de golos Mas não era só fábrica de golos Era um jogador que tinha Ele sabia estar Sabia ocupar espaço Era um avançado notável E eu acho que Até de alguma maneira Era um avançado Que também seria um bom avançado Nos tempos de hoje Eu acredito Do que fui vendo em vídeo Que eu nunca ouvi E ele de alguma maneira Foi o bom ídolo Não é o ídolo De quem se segue cegamente Porque ali Não Era o ídolo Porque merecia ser ídolo Não é? E era mesmo o ídolo Na altura E depois também É o homem bom Toda a gente o diz E é de facto Um homem de princípios elevados De valores Um homem de ética Um homem de discurso ponderado Sábio Portanto É de facto Morre um grande portista Um homem a quem temos sempre Que honrar a memória Não é? E eu recordo A única vez Que tive o privilégio De estar com ele pessoalmente Olha Foi precisamente Numas rosetas de prata Entregues à mãe Que a minha mãe No caso foi Mas ela já fez 25 anos Isto já foi para aí Há 7, 8 anos Terá sido a cerimónia E aí uma cerimónia Como deve ser Com direito a discurso Por parte do presidente E estamos a falar Cantou-se o hino do clube Cantou-se o hino do clube Estava imensa gente Estavam os dirigentes todos O Vítor Bahia O Fernando Gomes Aí sim Ainda foi uma coisa Como deve ser Agora é pautos baixos Mas aí E ainda Isto para dizer o quê? Eu também tive o privilégio De estar com ele Consegui tirar uma fotografia Com ele E agradecer Obrigado por tudo O que fez pelo Porto E de facto A humildade Ah não tenho que estar A agradecer Eu lembro-me De uma humildade De uma gentileza De ele muito grande É a única memória Que eu tenho Foi a única vez Que eu consegui estar com ele E pronto E de facto Olha Espero Que o Porto Consiga homenagear Ele também Com títulos A esta época Com títulos A esta época Sem dúvida Porque ele merecia Tenho a certeza Que o Sérgio Quererá fazê-lo Acredito que sim Acredito que sim Acho que vamos terminar Pronto Também ficou aqui Muita coisa Por dizer certamente Mas agora A gente também Vai estando mais E também pedimos Um bocadinho A compreensão Ao nosso auditório Porque de alguma maneira Eu acho que nem se justificava Nós não somos também Profissionais disto Como é óbvio Temos as nossas vidas Pessoais e profissionais E obviamente Particularmente tu Porque também tens Toda a logística técnica De montar De montar Estas coisas Nem temos Equipa nenhuma A ajudar A ajudar Mas eu acho Que acima de facto Hemos estado ausentes Há algum tempo Acho que também Também nem interessaria Se cá estarmos A faz Que podíamos todos Também estar aqui Um bocadinho A aproveitar o campeonato Do mundo Que é sempre uma coisa Sem dúvida Por favor não ponham Aquilo de dois em dois anos Ou todos os anos Aquelas maluquias Que querem fazer Deixem estar Ou com todas as equipas Do mundo ao mesmo tempo O próximo já vai ter 48 Infelizmente Até isso já acho mal Coisa de loucos Mas acho que todos Queríamos aproveitar Mais outros Querem matar Outras galinhas De ovos de ano Infelizmente Infelizmente Mas pronto Acho que agora Vamos estar também Mais regulares Também a competição retoma Estão abertos Entretanto As pontuações Eu ainda não o fiz Para quem ouvir isto Nos primeiros minutos Mas tenho certeza Que a maior parte As pessoas que estiverem a ver ou ouvir Já vai ter o link Das votações abertas Ainda do jogo de Gil Vicente Portanto Voltem ainda E pronto Isto teremos volta Para a semana Secapa um Balanço final de ano Mas quando o Porto Retoma o campeonato Retorou Na próxima quarta-feira E boas festas Para toda a nação portista Boas festas Especialmente Feliz Natal Acho que ainda nos falámos Antes do ano Da viragem do ano Mas Feliz Natal A todos Com muita saúde E muitas alegrias Até à próxima Até à próxima Tchau 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 Tchau